Atenção novinha, vai começar né, ó, prepara, vai, esse é o pique do Biel Joga a mão pro alto novinha, as mãos pro alto novinha Hum, por quê? Porque hoje tu é minha Joga a mão pro alto, calma que isso não é um assalto Para e sensualiza, joga essa bunda pro alto, balto Que habilidade é essa? Vai descendo lentamente Bota a mão na cabeça, vou entrar na tua vez Agora para não reagir Então desce Desce, desce, desce Joga, tem, trava, tem, não para Joga, tem, trava, tem, não vai beber Joga, tem, trava, tem, não vai beber Se tu ficar na frente eu vou descer bem lentamente Vou botar a mão pro alto pra tu entrar na minha mente Essa minha habilidade tá ligado no segredo Você para, eu reajo e desço Desço, desço, eu reajo e desço Desço, desço, eu reajo e desço Desço, desço, eu reajo e desço Desço, né? Tá ligado? Vem, joga, vem, trava, vem, vem, não para Vem, joga, vem, trava, vem, vem, não vai beber Joga, vem, trava, vem, vem, não para Vem, joga, vem, trava, vem, não vai beber É o Machadé e vai Me acompanha também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Atenção novinha, vai começar, ó Prepara, vai Esse é o Pique do Biel Atenção novinha, vai começar, ó Atenção novinha, vai começar, ó